Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada Cai, cai, mamãe, cai, tudo cai, não cai, mãe, não cai nada O Anitta, o João levantou-se muito lento Porque tinha que estar cedo À porta da debação Trinco um nape de pão Que lhe sume muito bem Antes de partir por aí Beijo à mãe, adormecida E dizendo que há a vida Oh minha mãe, minha mãe Amai com todo carinho Dei-te-lhe a bênção Beijo E depois Aconteou Ser muito jizinho Toma tento No caminho Não fumes Não chato nada Podo ficar Sada Dizem Prai-go-ri Amai com todo carinho Tornou-se a estudi Oh minha mãe, minha amada Cruzou toda a madrugua Tornou-se a estudi Amai com todo carinho 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 Quem não tem mãe, não tem nada Tanto me quero e tanto Quem não tem mãe, não tem nada